E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Assassin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. Dessa vez estamos aqui em GTA V... Ô, Sineota, entra aqui, ô. Ah, não vai entrar, tá certo. Estamos aqui em GTA V para PS4, galera, pra fazer mais um episódio aqui. Tá trazendo mais um episódio de Assassinos da Estrada, pessoal. Isso mesmo, tá certo? Dessa vez eu tô com uma galerinha do comando aqui no meu... Numa sessão livre, né? Numa sessão aberta aqui do PS4. E vão tacar o puteiro, galera. Vamos nessa. E o Sineota já tá me ajudando aqui, galera. É o seguinte. Dessa vez nós vamos matar... Nós fomos contratados, né? A matar o pessoal à base de... Calma aí. Ih, acabou a grana. Que coisa linda. A base de foguetes, de explosivos, né? E de... Fuzil... E de... Fuzil de precisão, tá certo? Então eu tô comprando aqui munição... Pra essas... Arminhas, né? Tá certo. Cadê o outro fuzil de precisão que tem? Tem aqui, beleza. Já tá cheio, tá certo. Então vamos nessa, né, galera? Já tamo aqui com os explosivos. Não tenho grana pra isso. E pra esse aqui... Também não. Tá certo. Acabou minha grana toda daqui, galera. Então vamos lá. Matar todo mundo na porrada. Na porrada não, né? No chumbo. Vamos nessa. Eita! Comecei morrendo. Olha que coisa linda. Tava distraído. Eu não vi o cara no mapa. Vamos caçar o cara então. Esse... Vai ser nossa primeira vítima. Vamos lá. O Kune... Tá aqui. Marcar. Vamos atrás dele então, galera. Apareceu lá já. Olha só. Deixa eu tentar vir pra cá. Boa. Daqui eu já consigo enxergar ele. Já? Não, ainda não. Tá certo. Aqui eu já consigo. Boa! Matamos, galera. Que isso! Mandamos ver. Agora vamos descer aqui então. Uh! De cara. De cara. Isso aí. Vamos matar o outro. Tem um outro aqui do outro lado, hein? Cadê? Aqui é polícia. Ué! Ah! É polícia aqui. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Ah! A polícia me matou. Filho da mãe, eu ia pro outro. Eu ia pra esse Léo Silva aí. Tá certo. O Léo Silva lá e aquele... Goonie que estavam matando a gente. Eles estão juntos ali agora, né? Peraí. Vamos tentar pular isso aqui. Olha, a polícia, galera. Eu vou matar de rifle que é mais fácil. Tá certo? Vamos lá então. Nossa! Morri pra polícia. Ah não! Foi o Paulo Gamer que me matou. Olha só. Já é outra vítima, hein? Nossa! Tem um ali... Ih! Tem uma vítima pro nosso míssil, galera. Vamos lá. Tem um ali que tá de tanque. Vamos sacanear o cara de tanque, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Merda! O tanque é rápido. Ah! É o Gunner que tá de tanque. Olha que apelão, galera. 2.000 anos depois. Pessoal, eu devia ter pago pra fazer Vista Grossa, né? Vem, vamos lá. Vem, legal, Paul Gamer. Uh! Eita! Ele sumiu! Como assim? Ah, galera, tá muito bugado essa sala, pessoal. Vamos lá. Atingi ele? Acho que sim. Vamos continuar correndo aqui, né? Não, ali é carro da polícia. Beleza. Vamos descer mais. Ah, eu tô vendo ele ali. Não, não é esse que eu quero mirar. Ele tá lá na frente, desgraça. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Esse aqui vamos matar assim, né? Beleza, beleza. Esse cara aqui é do comando também. Vamos lá, pessoal. Ah, porra. Desgraçado, cara. O jogo tá maluco, galera. Os NPCs tão doidos. Eita! É, sobreviveu. Bem, vamos lá, pessoal. Tem mais um explosivo, hein? Eu tenho mais um explosivo aqui pra usar. O Luciano também aqui entrou na brincadeira. Vamos nessa. Vamos lá, galera. Vamos lá. É, cadê ele? Eu acho que ele perdeu aqui a... A arma, galera. Ai, merda. E gastamos o nosso último coisa. Beleza. Vamos em cima daquele outro. Não, caramba. Ai, morremos. Foi o Goony. Vamos atrás dele. Vamos nessa. Ah, olha só. O Gunner conseguiu matar o... Aquele Goony, né? Que tava atrás da gente. Toma, Goony. Toma, toma, toma. Eita, não morre? Que porra é essa? Ah, galera. Não, vocês viram esse bug. Vocês viram esse bug, galera? Caraca. O cara tá aí transportando na minha frente. Que loucura, cara. Como assim? Ah, pessoal. Vocês viram esse tele-transporte, galera? Caraca. É, ó. Pessoal, realmente não tá dando de sniper, tá legal? Então eu vou ser obrigado a improvisar. Vamos nessa, então. Ah, droga, 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 droga. O Goony nasceu aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Ai. Boa. Boa, matei. Que isso? Mandei bem, mandei bem. Vamos lá, vamos lá. Vamos pra cima do outro aqui. Pessoal, é o seguinte. Eu vou chamar aqui o meu zentorno, tá certo? E eu vou até o Monte Chiliad. Eu vou pegar um jato pra bater esse cara. Vamos lá. Ah, filho da mãe, cara. A polícia me atropelou, porra. Que desgraçado. Sai, Sinewater. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Acelera. Boa. Vai dar pra fugir aqui. Então vamos lá, galera. Eu vou lá pro Monte Chiliad e já volto com vocês. Vamos nessa. Beleza, galera. Tô aqui. Em frente ao Forte Zancudo. Então vamos nessa. Pegar o nosso jatinho. Vamos lá. Eu acho que daqui já tá, hein. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Passou. Beleza. Show. Cai certinho. Vamos lá. Agora é só pegar o jato. Deve ter um jato aqui já na frente, como sempre. E tem um jato aqui, como sempre. Show. Nossa, eu acho que vai dar merda isso aqui, hein. Meu carro, ele parou. Bem embaixo da asa do jato. Mas tudo bem, vamos tentar. Não importa tentar. Espero que não seja um tanque se aproximando de mim no mapa. Né? Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Vai, levanta e voa já. Uh! Beleza. Tá. Agora, galera, eu tenho o primeiro que destruir o... O jato que vem atrás da gente, né? Vamos lá, então. Ai, ai, filho da puta! Ele se jogou pra cima de mim. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio aqui do nosso Assassinos da Estrada. Essa vez não deu pra combinar muito bem, porque não tinha outro youtuber aqui pra conversar, tal, tudo mais. Mas foi legal pela zoeira, tá certo? Então é isso. Ficando por aqui. Não esqueço de deixar de entrar no link tanto do comando quanto dos grupos do Facebook, galera. Pra tá recebendo aí... Pra tá recebendo não. Pra tá jogando junto comigo aí sempre. Tá certo? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu e... Fui! Fui!